Parte de uma casa foi destruída, vamos voltar a falar das consequências, das chuvas do fim de semana, da semana passada. Em Anápolis, um deslizamento de terra provocou essa destruição, tá? A gente vai ao vivo agora com o Leonardo Gonçalves, que vai contar pra gente. Léo, você tá aí pra gente tentar ter uma dimensão do que aconteceu. Pelo amor de Deus, meu amigo, a gente vê esse muro de terra aí. Ainda há algum risco por aí? Bom dia pra você. Oi, Manu, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Goiás. No ar, há risco sim, viu? Porque o solo tá muito encharcado. Nós estamos bem no ponto aqui onde aconteceu esse deslizamento de terra, que acabou, então, destruindo o muro de Arrimo. A gente percebe aqui nas imagens do Adiel Fábio que há um deslível muito grande aqui nesse bairro, que é o sítio de recreios Vale das Laranjeiras, na região sul da cidade. O que que acontece? Tava muito encharcado. Ontem, domingo, de manhã, quando o solo cedeu, a terra derrubou o muro aqui e acabou chegando aqui ao lado, Manu. Pra ter uma noção aqui ao lado, fica o quarto das crianças. Inclusive, chegou a derrubar parte do telhado aqui. São telhas 366. Então, caiu água lá de cima, também com lama, e caiu até no quarto de uma das crianças, em cima da cama de uma das crianças. Eu vou descer com cuidado aqui, perto desses tijolos, pra conversar com o morador, que é o seu José Maria. Seu José, bom dia. Como que tudo aconteceu? O senhor tava aqui, a família tava toda aqui, porque já que foi no início da manhã de ontem... Bom dia. Assim, foi no início da manhã. Aconteceu aí, a gente tava pela parte da manhã, seis e meia, chuva. As meninas estavam no quarto ainda. A gente tava dormindo ainda, né? E acordamos com o estrondo, com o barulho. Uma tinha levantado a cama, a ave caiu em cima, o cupim, né? Que vai mostrar, né? E foi aquele susto, né? E a situação, o seu José Maria, Manu, ele é pedreiro e tinha mudado pra cá há pouco tempo, só que de um ano, estava fazendo essa obra aqui. E quando o solo, ele cedeu aqui, né? Um susto grande pra toda a família, um perigo, né? Sim, as meninas ficaram em pânico, né? Um susto. E uma pequenininha de sete, sete anos, tava dormindo, sacou da bichinha, ficou em pânico. E a gente sabia o que fazer, só olhando pra cima, sem ação, né? E ver aquele rombo no telhado. E quando já tava chovendo, a água caía já em cima do telhado antes, ou não? Sim, não, era só das aves mesmo, né? Mas, é isso aí, gente. Agora vai ter que recomeçar, retirar essa terra, os bombeiros vieram aqui, o que eles falaram? Defesa civil? É, eles chegaram e falaram, né? Que tem que fazer a limpeza, eles vêm hoje pra fazer a limpeza e ver se vai ser preciso interditar, né? Se a gente vai continuar aqui ou se a gente vai ter que sair. E como é que fica a situação da família? Você, sua mulher, os filhos? Se a casa for parcialmente interditada, tiver que sair, vocês tem pra onde ir? O que você tá pensando aí da vida? Já tem uma solução? Sim, a mãe da mulher ontem veio aqui, né? Minha esposa me falou, se caso for preciso a gente sair mesmo, a gente pode ir pra lá. A casa vai apertada, mas a gente tem que ficar até achar um canto, alugar um canto pra ficar. E a gente pede que a gente fique por aqui mesmo, né? Porque só pra gente sair já vai ficar difícil. É, é uma situação complicada, mas o importante é manter a segurança da família, Manu. E olha que imagem impressionante. A terra encharcada demais, ela cedeu, derrubou o muro. A gente percebe que tem muitos pés de manga aqui, o Adiel consegue mostrar pra gente? Muitos pés de manga. E o que acontece? A terra pressionou o muro de arrimo, derrubou aqui, quase atingiu aqui as janelas do quarto das crianças, Manu. Obrigada, Léo, pelas informações. O Erel entrevistando, então, né? Esse pai aí que, claro, né? Tá meio ele perdido, sem saber ainda o que fazer. Tem que saber se há algum risco. Gente, mas assim, né? Por segurança, tira a família de casa, né? Tira a família de casa, ainda mais porque são crianças. Se começa a chover muito novamente, essa terra pode acabar. Vazelizando e provocar algo muito pior, né? Graças a Deus, ninguém se feriu com isso, apesar dessa terra descer ali bem na parede, que é o quarto das crianças. A gente viu lá na imagem o telhado também que caiu e aí começou a chover lá dentro. Mas foi apenas um susto. Agora, sim, o pior pode acontecer se essa terra cai. Inclusive, essa árvore toda é levada, né? Essas árvores são levadas pra cima da casa. Em Anápolis, esse foi um dos casos, né? De consequências graves da chuva. A gente mostrou na semana passada uma escola também que o muro foi derrubado pela força da água. O muro de cima caiu, derrubou o muro de baixo. E isso saiu lavando tudo. Inclusive, uma casa também foi interditada. E houve a recomendação da Defesa Civil e dos Bombeiros que os moradores saíssem da casa. Mas ainda bem que eles saíram antes que a casa foi invadida também por uma lama e toda a água que desceu lá daquela escola que teve o muro derrubado. Então, são muitas as consequências. Há previsão de mais chuva pra essa semana, mas num volume menor do que foi na semana passada, né? A gente espera realmente que seja assim pra que esse solo possa secar um pouco mais. Obrigada, Leó, pelas informações ao vivo pra gente aqui.